Galera, hoje quando eu entrei no Twitter, eu me deparei com muitos de vocês me marcando um vídeo e também me mandaram várias DMs, né, enviando esse vídeo desse canal português de tecnologia, chamado Nuno Agonia. Esse canal hoje, ele postou um vídeo, faz algumas horas, que ele mostra o dev kit do Playstation 5, ele diz no vídeo que conseguiu esse dev kit e ele explica tudo, e cara, eu fiquei muito intrigado com esse vídeo, porque é raro a gente ver uma foto de um dev kit de um console, geralmente são desenvolvedores que tem esse aparelho pra fazer o desenvolvimento dos jogos, obviamente, e ele é um youtuber, então tipo, basicamente ele é o primeiro youtuber a mostrar um dev kit aqui na plataforma. E aí eu fiquei curioso, fui assistir esse vídeo e me abriu outras perguntas, no caso, claro, a mais importante de todas é, será que esse dev kit é verdadeiro? Será que ele não fez um protótipo? Será que ele não tá mentindo? E é isso que eu quero debater com vocês nesse vídeo. Então galera, quem fala com vocês é o White, e agora a gente vai ver então as informações que a gente tem sobre o youtuber que conseguiu um dev kit do Playstation 5. Antes de mais nada, eu já te convido a se inscrever aqui na central, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e um às sete da noite, então se inscreva, ativa o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece aí no mundo dos games e da internet em geral, beleza? Ó, não é novidade pra ninguém que o Playstation 5 tá extremamente em alta, né? Ontem mesmo eu fiz um vídeo pra vocês falando que a Sony trollou todo mundo aí no evento da SES 2020, que ela mostrou o logo do Playstation 5, né? E a internet caiu matando em cima de memes e tal, porque, né? Cara, ninguém esperava que o logo seria daquele jeito, né? Imagina, né, Sony? Enfim, então o Playstation tá super em alta, o Playstation 5 a gente já tem algumas imagens de dev kits, então assim, a gente sempre tá esperando novas informações, porque o lançamento mesmo do console vai ser no fim do ano, então a gente tá muito ansioso pra isso. E esse youtuber, né, chamado Nuno Agonia, postou um vídeo hoje chamado PS5, Playstation 5, o futuro do gaming, primeira sample, eu acho que é a primeira amostra, né, no caso. E aí, galera, nesse vídeo, né, ele faz ali uma evolução basicamente da linha Playstation com todos os consoles que ele tem, ele mostra o Play 1, depois ele mostra o Play 2, o Play 3, o Play 4, e aí chega finalmente na parte do Play 5, onde ele tem o dev kit do Playstation 5. Porque pra você que não sabe o que é um dev kit, é um aparelho que a Sony, né, a Microsoft, a Nintendo, essas produtoras, elas constroem um aparelho que não é igual ao design final, geralmente não é igual ao design final, e eles enviam para os desenvolvedores de jogos, então eles podem trabalhar anos antes do lançamento do console já, pra quando tiver o lançamento, ter os seus jogos prontos, né. E aí, no caso do Playstation 5, a gente já tem esse dev kit rolando na internet aí há um bom tempo. Eu vou botar pra vocês a imagem do dev kit aí, que a gente já tem, que a gente já sabe, né, que tá com os desenvolvedores. E agora a gente tem, nesse vídeo aqui do youtuber Nuna Agonia, um segundo estilo de dev kit. A gente nunca tinha visto esse dev kit nessa cor, a gente nunca tinha visto o dev kit com esses detalhes que a gente tá vendo agora, né. E aí ele conta a história de como ele conseguiu esse dev kit. Ele fala que um amigo de um amigo, de outro amigo dele, que deve ser desenvolvedor, né, pra ter esse console, que ele perguntou pra ele se ele queria esse console pra mostrar no canal, se ele queria esse console pra ver como funciona, e ele disse que sim, óbvio, né, ele é criador de conteúdo, ele não ia perder essa oportunidade. E aí o cara deu pra ele o dev kit do Playstation 5, ele trouxe esse vídeo hoje, ele explica no vídeo dele que ele vai ter que devolver o dev kit, então, tipo, ele não vai ficar pra ele. E é basicamente isso. Ele disse que também o console liga, né, que tem umas luzes ali na parte lateral, e depois ele falou que ia tirar umas fotos e botar no vídeo, mas ele acaba não colocando, enfim. E aí é isso, ele vai ter que devolver, esse é o dev kit e tal. Bom, eu vendo o vídeo, eu me surpreendi porque ele cita que os dev kits, né, ele cita no plural, ele diz que não existe só um modelo, ele diz que existem outros modelos também, então, no caso, esse aqui seria outro modelo. E, particularmente, ele é bem diferente do console que a gente já tinha visto antes, né, do outro dev kit. Pelo que eu vejo, parece que o que a gente já tinha é mais gordo, esse aqui é um pouco mais fino. A gente percebe que o outro dev kit tem o mesmo formato, né, aquele V no centro, e também ele mostra o console ali lateralmente, e dá pra perceber que também tem as entradas ali de ar, né, tals. E, na frente, ele também muda um pouco. Tem ainda vários ali USBs, pelo que parece, e também tem aquela entrada ali que deve ser pra colocar um disco, pelo que parece. E a diferença desse pro outro claramente é a cor, e nesse já tem o logo ali do Playstation 5, o que eu acho bem esquisito, porque, geralmente, no dev kit você não tem isso, né, no dev kit ali que a gente já tinha as imagens, parece um adesivo ali com algum código, não sei, enfim, é bem estranho, até parece que foi customizado. Isso aqui deixa até uma margem da gente achar que pode ser um protótipo feito por ele mesmo, tá ligado? Que ele pode ter usado, sei lá, uma impressora 3D, e ter feito esse modelo aqui a partir do outro modelo. Só que aí a gente também tem outro questionamento. Se ele forjou isso aqui, se isso aqui é fake, se esse dev kit que ele tá aqui é fake, e ele que fez, por que que ele não tentou fazer mais parecido possível com o que a gente já tem em imagens? A cor, dá pra ver também que tá faltando alguns botões, pelo que parece. O formato ainda é o mesmo, mas tem muitos detalhes que não são tão parecidos, sabe? Então, por que que ele faria diferente pra mentir, entendeu? Então eu tô achando que pode ser verdadeiro também esse vídeo, com certeza. Outra coisa que me faz pensar se pode ser verdadeiro ou não, é que ele é um canal grande, o canal do Nuno, ele tem 1 milhão 280 mil inscritos, ele é um canal de tecnologia, pelo que eu vejo aqui, ele tem bastante views, então ele faz tipo review de celular, faz review de tablets, tem até vídeos com ele de carro, moto, tem também notebooks, PCs, tem coisas relacionadas a games. Então, pelo que parece, ele é um cara que, sei lá, mano, ele não faria uma pegadinha dessa, eu não consigo perceber esse cara, que parece ter um conteúdo tão profissional, dá pra ver que os vídeos dele tem bastante qualidade, ele pegaria e falaria, não, eu vou pegar aqui, vou fazer um dev kit, vou falar que eu recebi isso aqui de um amigo, que é verdadeiro, e depois eu falo que é fake, falo que é uma pegadinha, eu não consigo perceber isso nesse vídeo. Mas, fica aí o questionamento. Quando a gente teve o primeiro vazamento do dev kit, a gente já tinha falado pra vocês que isso aqui não deve ser o produto final, né, porque a gente tava debatendo bastante sobre a aparência dele. E mesmo esse azul como o outro, eu ainda continuo achando o console, né, o dev kit extremamente feio, eu espero que não seja o design assim. Ah, e falando em dev kit e também em Playstation 5, nos últimos dias também acabou vazando uma foto do controle do Playstation 5, no caso, o DualShock 5. Eu não trouxe esse vídeo pra vocês, mas eu vou aproveitar então esse vídeo, já que eu tô falando disso, e já vou mostrar pra vocês também a imagem, que aparentemente tinha um cara que trabalhava na limpeza do estúdio, ele até tira uma foto, e que ele tá com um paninho assim, passando no dev kit do Playstation 5, e junto nessa foto tem ali o controle, e ele fala, né, ah, eu tô aqui limpando, é a minha primeira vez que eu estou limpando um protótipo do Playstation 5, e o meu trabalho é na limpeza e tal. E ele fala, por favor, não compartilhe isso, como se, né, postar isso na internet e as pessoas não fossem compartilhar, não é mesmo? Dá pra perceber que o controle, ele não muda muito do DualShock 4, dá pra ver que ele tá um pouco mais gordo, a pegada dele tá um pouco mais gorda, e a gente já tinha visto um vazamento da patente da Sony do DualShock 5, e essa patente mostrava que ele ficaria um pouco mais largo. A gente ainda tem aquele botão de touch, que particularmente eu não acho que deveria ter no console, eles podiam até tirar isso. Não dá pra ver a parte de cima do controle, mas pela patente que a gente viu antigamente, a luzinha, aquela do console, vai diminuir muito, que eles podiam tirar tudo, né, porque a luz do console ali, ela praticamente só tá ali pra gastar energia do controle e gastar mais bateria, né, então eles podiam tirar aquela luz também. A gente não consegue ver porque tá um pouco escuro, mas embaixo do botão ali do controle, do meio, é pra ter um microfone acoplado, tão falando que o novo controle do PlayStation 5, ele vai ter um microfone embutido, o que pode ser interessante aí pras jogatinas multiplayer, como também pode não ser interessante, né. Já pensou, velho, se o microfone for aberto o tempo todo, e você conseguir escutar tudo que rola na casa do outro cara, pensa a zona que ia ser, né. Então é basicamente isso que a gente tem sobre o novo controle. E sobre esse dev kit azul, galera, eu ainda tô curioso pra saber se isso aqui é verdadeiro ou não. Pelo canal do cara, eu tô achando que pode ser verdadeiro sim, mas eu quero saber a sua opinião. Comenta aí o que você acha, você acha que é verdadeiro ou fake, e vamos debater junto nos comentários. Lembrando, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever, a gente posta dois vídeos por dia, um ao meio dia e uma às sete da noite, então se inscreva na central, ative o sininho pra ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos games e da internet em geral. Beleza? Galera, então aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais, fui.